Beleza, simetria, um verdadeiro trabalho de arte. Os tapetes eucarísticos sempre são confeccionados por ocasião de comemoração de Corpus Christi. Em Caratinga, o ato religioso mais uma vez atraiu atenções. Com belos desenhos e dizeres religiosos, os tapetes formam a passarela por onde desfila a procissão de Corpus Christi com o Corpo de Cristo. Nesta quinta-feira, dia da data cristã, muitos católicos dedicaram seu tempo a ajudar na produção do tapete, no trajeto entre a Catedral de São João Batista e o Santuário de Adoração Perpétua. Nós estamos aqui desde o meio de meio, toda a preparação junto com os adolescentes. É um trabalho muito gratificante para nós, tios, e para todos, porque é muito importante dedicar esse tempo ao nosso Senhor. E foi muito importante para nós. Então, nós estamos aqui desde o meio de meio, meio de meio, preparando as cores. Esse desenho foi todo feito pelos próprios adolescentes. Então, esse é um trabalho muito importante para nós. Dá para você falar para a gente o significado desse desenho aqui, o que significa cada coisa aqui? Sim, essa é a Eucaristia, né? Então, o que nós quisemos representar são os jovens, né? Os nossos adolescentes voltados à Eucaristia, né? Então, o EAC, que é o Encontro de Adolescentes com Cristo. Esse é um significado muito importante para nós. Gente de diferentes pontos da cidade contribui todos os anos no trabalho de confecção do tapete eucarístico. Lindomar mora no bairro Santa Cruz e participa de movimentos católicos na paróquia da Conceição. E também chegou cedo até a área central para ajudar no trabalho. A maioria das pessoas, eles já trazem o desenho pronto de casa. Mas muitos se inspiram no momento em que está acontecendo o tapete. Geralmente, os tapetes, eles têm um padrão de largura e de espessura para que aconteçam. Aí, no momento que eles começam a desenvolver o tapete, eles vão criando a partir dos materiais que são disponíveis. Quais os materiais que são utilizados aí, geralmente? Todos são materiais recicláveis, né? São materiais do cotidiano. A maioria das vezes são serragem, casca de café. É mais material natural mesmo que eles usam. A ponte do viaduto da Avenida Maria Catarina Cimini foi decorada para a passagem da procissão. Muitas pessoas também acompanharam das janelas das casas e foram até as praças públicas no entorno do trajeto. Ao chegar no santuário, foi ministrada uma bênção com os padres e o bispo de Ocesano. Muitas pessoas também acompanharam das janelas 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 das janelas